Eu tenho uma pergunta a fazer ao prefeito de Sarandi, porque é a pergunta que toda a população está fazendo. Prefeito, qual o prazo para a implantação do 32º Batalhão? Já temos o terreno, a Polícia Militar já confirmou que teremos mais de 300 policiais, a tropa de elite vai vir para a nossa região. Quando deve ser implantado efetivamente ou construído o batalhão e estamos, para termos os policiais militares à disposição da sociedade. Bom, Nasser, essa situação ali, eu não posso te dar o prazo, porque depende de muitas coisas e é do governo do Estado, né? A decisão da construção é do governador, é da Polícia Militar, mas nós vamos estar trabalhando juntamente com os deputados aqui para que a gente possa viabilizar o quanto antes. Uma vez que foi criado, agora nós queremos que o governo do Estado construa o quanto antes o prédio para que possamos pôr em funcionamento. Então, vamos aguardar a decisão agora final, que é do comando da Polícia Militar e do governo do Estado também. Agora, prefeito, antes de finalizar com o senhor, se Sarandia antes tinha a fama de ser uma cidade violenta e desde as mudanças que foram feitas na área de segurança, isso vem diminuindo os índices. Agora, com a implantação do batalhão, tenho certeza que vai ser a cidade mais segura de toda a região, né? Você pode ter certeza, Nasser, Sarandia já foi no passado, dizia que Sarandia era uma cidade violenta. Hoje, você pode ter certeza que Sarandia é menos violenta do que a própria Maringá. Com a nossa guarda preparada, treinada, armada, aparelhada, até com fuzil, a malandragem já sumiu da nossa cidade. Graças a Deus, até a questão de homicídios tem diminuído muito. Então, a gente tem que sempre parabenizar as forças de segurança que nós temos em Sarandia. A polícia militar, a polícia civil e a nossa guarda municipal, que são 50 guardas, todos armados, fazendo um grande trabalho onde a malandragem tem desaparecido da nossa cidade. Prefeito, aproveita que o senhor está de olho na segurança e a gente não pode esquecer que o SAMU também faz parte da segurança. Dá uma cobrada lá para mandar mais umas viaturas para o município de vocês que está precisando de mais viaturas aí para atender a população. Aproveita, esse é o momento. Exatamente, a gente tem que sempre cobrar aqui as autoridades, o governador do Estado, o secretário de Segurança, os deputados, que nos ajudam, porque eu sempre falo que Sarandia é uma cidade onde recebe o povo que vem para Maringá. Todos vêm para Maringá porque Maringá é uma das melhores cidades do Brasil. Chega em Maringá, comprar um TN é caro, aluguel é caro, tudo é difícil. Ali acaba vindo para Sarandia e sobra os problemas de falta de creche, falta de saúde, segurança. A gente, então, depende muito da ajuda do governador e dos deputados. Inácio, nós já compramos sete viaturas para a nossa guarda municipal, enquanto a Polícia Militar nós recebemos uma viatura que o Coronel Márcio mandou para nós e a Polícia Civil também tem recebido pouco. Então, as forças de segurança do Estado têm que olhar melhor para Sarandia e Paissandu, outras cidades também na região. Prefeito, obrigado. Não vou me estender mais com você. Eu quero só agradecer. Muito obrigado. E o Cidade Alerta, a RIC TV, vão estar sempre à disposição do município de Sarandia para que a gente possa trazer boas notícias para a população. Mostra o final de semana para o senhor e um feliz Dia dos Pais. Obrigado para você também. Tudo de bom. E precisando de nós, pode contar com a gente que nós temos à disposição. Tá aí, nosso prefeito Vulpato de Sarandia. Ricardo Freitas, obrigado aí pela entrevista com o prefeito. Excelente notícia para o município. Daqui a pouco você volta trazendo mais informações para a gente. Tá certo, Ricardo? Até já com o Ricardo circulando a nossa região com o nosso repórter cinematográfico Gustavo Freitas trazendo as informações da nossa região.